Inglês para 50 a mais por apenas R$ 10,00. É isso mesmo, você não leu errado. Agora você, 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais, vai poder se ver falando inglês depois de quatro aulas práticas que vão acontecer durante a Black Week da HelloFlex. Eu decidi fazer quatro aulas práticas de inglês de terça a sexta, sempre às 20 horas, no Google Meet, de forma totalmente exclusiva. Vai ser uma experiência incrível e única, já mais vista aqui na internet, para adultos 50 a mais. Porque você vai fazer essas quatro aulas diretamente comigo, ali ao vivo, de pertinho, isso mesmo. Eu olhando no seu olho, você olhando no meu. Mais presencial que isso, impossível. E para participar, você precisa comprar o seu ingresso e detalhe, não vai ter reprise, não vai ficar gravado e não vai estar disponível para quem não tiver ingresso. Isso mesmo, essa experiência só vai valer a pena se você se comprometer. Por isso, você vai pagar um valor simbólico de 10 reais para ter essa experiência. De ver para crer. Para você se ver falando inglês do zero ao vivo comigo. Você vai receber os materiais das aulas de forma antecipada e vai receber os avisos de cada aula. Além disso, só quem estiver presente nas aulas vai ter direito ao maior desconto da história do programa da HelloFlex. Muita gente ficou de fora da turma 10 da HelloFlex, porque atingiu a minha capacidade máxima de atendimento. Mas eu decidi não deixar ninguém de fora. Preparei uma oferta que você pode pagar, que eu posso te atender e que você pode certamente chegar ao destino e falar inglês sem ele, sem travar, do zero ao outro. Clique agora no link da bio ou na descrição desse vídeo e garanta já o seu ingresso o quanto antes. Tô te esperando na Black Week da HelloFlex. Você se conta mais falando inglês do zero por 10 reais. See you!